se eu vos contar que eu vou ficar bodybuilder mentira mentira agora já era não já foi já foi já consigo ver os progressos aqui cara é um inseto uma semana já vem uma semana você tá bem uma semana já tô bem então eu sou eu treino eu treino também como é que eu vou dar 60 dias aí é a mágica do renato vamos dar eu sei eu sei eu vou me dá vou me dar me de babá O que é isso? Pô, quanto frango aqui. Já chamam os caras assim de frango na cara larga mesmo. Olha o... Arnaldo Stahl... O Schwarzenegger? O Stahl... Esse nega? Não. O Stallone. É, o Stallone. Esse esporte é bom, né? Como é o nome do esporte? Bodybuilding. Posso pegar? Pode. Aperta, porra. Caralho. Parece muito uma pedra. Perto. 45 dias, como ele falou. 45? Vocês que são assim e eu... Aí eu tenho que te mostrar longe... Isso não é ideal não, mano. Real mesmo. E aí, vamos ficar agrandando ou vamos? Não. Você ficaria assim. Tem que usar coisas. Tem que usar uns negócios diferentes. É bomba. Estão me sentindo altamente desnutrido. Estão um pouquinho. Cara, é um inseto. Um pouquinho, um pouquinho. Cê são fodas, meu chat é foda. Os grilos de 70 quilos falando da barriga de barriga de barriga, eu fico nervoso. Esses gravetos filha da puta aí. Com 70 quilos falando do abdômen dilatado dele. O cara sobe com 120 no palco Aí vem uns gravetos com 70 Falando abdômen Abdômen tá dilatado, irmão Você não tem noção, cara Que nem o seu tronco É menor que o antebraço do cara Acorda pra vida Seu girino maldito Seu frango Quero saber O braço do cara é maior que essa porta Vai tomar no cu Não enche o saco Ai, tá com a vida meio dilatada Vai assistir o Miss Universo, filha da puta Põe aí o desfile da Victoria's Secret Aí, porra Engraçado Lá nos apartamentos que a gente tá lá Cada cama, três bombonzinhas Coalhinho enroladinho Se eles foram em hotel Ou foram em motel Uma boa recepção Aí eu pensei assim Pô, acho que a gente tô pensando Que vai vir com mulher pra cá E chegou lá, três marmanjos lá Do contato lá Que vocês pegaram? Do Guido Mas não foi Foi do Guido? Foi, não foi? Acho que foi Acho que foi Você conhece o Guido? Não Guido, Power Guido É o Power Elite, tipo É o Power Guido, pô Ué, mano, eu sou carioca, mano Tá querendo me passar pra trás, pô? Tá querendo me passar pra trás, pô? A série tá sempre aqui, mano Isso aqui vai começar o trabalho aqui, né? Primeira vez que pisa na academia Nunca pisou numa academia? É, o corpo dele todo tímido Todo tímido Tá jogando com malícia, né, boy? Guilherme Você acha que esse menino aí daria pra um bom fisiculturista? Ai Cara Ai Primeira Ô, a Adriana Ele tá tipo assim Sabe a primeira vez que você entra no ponteiro? Cara, eu ia falar isso Ele tá meio assim, do tipo Será que eu posso encostar em alguma coisa aqui? Tá aparecendo a primeira vez Não sei o que eu faço Igualzinho nos filmes Tá assustado Tá aparecendo? Tá assustado Cara, nunca entrou? Primeira vez Primeira vez que entrou na academia Eu só comeu Uma puta Aqui em São Paulo Que história, cara Bacana, velho Ei Você aí É você mesmo Que tá se sentindo um frango Um desnutrido Meu frango Eu tenho uma dica pra você E ela se chama G Suplementos Lá no site da Growth Você vai encontrar Whey, creatina, hipercalórico E uma série de produtos Com o melhor custo-benefício Pra você de uma vez por todas Meu brother Colocar aquele shape E usando o cupom MUSCOW Você ainda tem Um super desconto Então não perde tempo G Suplementos Mais cupom MUSCOW, papai É shape na certa E é Meu Deus Essa é só dele Oxi, boi Agora que eu tô com fome Falta o que da porção pra ser isso? Mais uma porção de abuso Igual a uma de cojú Ah, beleza Pode trazer Uma porra menor Eu posso dizer que sua mãe e seu pai trabalharam na vida Vem pra sustentar você Meu Deus do céu, hein Corbucci Qual que é o seu maior recorde, Corbucci? Pô, já comi seis quilos de feijoada Seis quilos de feijoada Quanto você acha que deu aqui de feijoada? De dois quilos Um coisa menos de dois quilos Júlio Ele não comeu um terço da feijoada Aqui você vai colocar praticamente meio tanque A gente não pede mais coisa, né? Caralho Pode ser um sorvete, pode ser Pode Tô cagado de fome Eu não tenho o que dizer, cara Você tá doido? O bicho é bruto demais, cara Não dá Isso aqui compra uma família de pedreiro A família, não é um pedreiro Olha a carinha desse moleque Mas, não, porque eu tô com o aplicativo aqui dos macro E hoje os macro, não sei o que, o caralho É, não adianta, não é verdade? Você chegar na academia E querer, porra, treinar 20 de braço com 10 quilos de cada lado E querer tacar o peso e ficar gritando igual uma galinha, né? Meu irmão Quando que tu vai olhar no espelho E vai falar assim Porra, tô bem, brother Porra, tô pelado aqui Gostoso pra caralho Mas as pessoas têm noção Quando é um atleta de alto nível Quando ele tá num treinamento Numa fase Que ele necessita De um certo comportamento, né? Tu que é mulher Tu vai chegar no espelho e vai dizer Porra, tô mó gostosa Eu quero me comer Se você chegar na Metroflex Em Dallas No Texas E começar a berrar Igual uma franga Agachando com 20 O Brian Dobson Vai sair da recepção Vai bater no teu ombro Vai falar Que porra é essa? Are you crazy, motherfucker? Agora, não é ficar Ai, meu percentual Ai, a balança Ai E o corpo Tá uma pica Porra, bicho Olha a tosse da trembo E é O que você achou, né? Deixar um lado da peste Eu vou dizer uma coisa Eu sou apaixonado Mãe desse estilo Eu sou apaixonado Puxa Não vai môr Mãe é dada É um avião Transer Ali Coa Nossa Nós Eu 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 Eu